Música Bom dia, bom dia galera Bora acelerar um pouquinho Hoje é sexta-feira Feriado aqui na localidade Misturou um bocado a turma hoje A negada bruta andando hoje E hoje o trem é poeira Vamos continuar o aquecimento da motoquinha A gente tem uns ajustes da motoquinha Atrás de mim não tem ninguém não Foi feito um ajuste da motoquinha No combustível O mecânico baixou a suspensão porque ele achou que ela estava muito alta Deu uma aliviada no amortecedor Giramos o alongador de direção E vamos continuar maciando o motorzinho Hoje o pessoal é meio bruto Meio correria O pessoal hoje anda Vamos ver se a gente acostuma com a motoquinha Opa 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.